Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Está um pouco barulhento aqui, vai fazer um pouco de barulho porque eu estou aqui no centro de Sevilha estou indo até a seta de Sevilha que é uma estrutura bem grande, bonita que dá para olhar a cidade, dá para subir lá eu vou mostrar para vocês eu acho que paga também para entrar mas não deve ser tão caro não esse GPS aqui, ele engana um pouco a gente manda a gente para os lados contrários mas o pessoal aqui é muito hospitaleiro ajuda mesmo tem pessoas que vão até acompanhando você ali no lugar que você quer ir então é fantástico eu estou amando essa cidade aqui, como eu já falei eu acho que um mês até é pouco para ficar aqui viu, por mim ficaria aqui pelo menos uns três meses morando aqui mas eu já decidi que eu quero ir para mais locais então muitas vezes a gente tem que deixar o que a gente gosta também demais e partir, sempre é o momento de estar partindo então agora eu vou filmar para vocês mais ou menos eu passei em uma feirinha ali também na Plaza del Duque mas não tinha começado ainda que o comércio abre às 10 horas da manhã e não são 10 horas ainda mas eu já estou aproveitando para caminhar um pouco e para conhecer a região então bora lá até Setas de Sevilha olha gente essa aqui então é a seta de Sevilha e eu vou subir lá agora acho que dá para subir lá em cima tem gente lá fotografando já eu vou ver se eu subo lá, tá? olha, acesso ao mirador eu acho que é aqui vou perguntar vou entrar aqui e perguntar olha gente, que bonito que é um sítio arqueológico gente, cheguei aqui em cima então, fantástico local eu vou mostrar para vocês vou filmar tudo vou fotografar também um espetáculo daqui você tem uma vista aqui de Sevilha toda aqui está claro demais o celular acaba não pegando mas eu vou fazer depois as imagens aqui e vou pegar com a outra câmera também que agora eu estou saindo com ela muito pesada mas não fazer o que? tem que sair, né? então eu vou fazer as imagens para vocês então bora lá conhecer o Parasol de Setas de Sevilha olha lá é a Catedral depois eu vou também passear lá talvez eu não consiga ir hoje porque é muita coisa para ver, gente e realmente aqui em Sevilha é um local fantástico e precisa ir pelo menos de alguns dias para você poder conhecer tudo viu? maravilhoso que é final de semana tem muita gente sempre vocês sabem que eu gosto um pouquinho de de ver aí com menos gente mas o que eu vou fazer não vou ficar em casa e deixar de fazer meus passeios por causa de muita gente eu vou andar tudo aqui vou mostrar para vocês gente, que fantástico lindo, lindo, lindo e 3 euros para entrar tá, gente? aqui proibido acesso da uma passarela com vasos de cristal ah, bebidas não pode entrar bebendo deixa eu ver se eu faço daqui olha que lindo, gente lindo, lindo, lindo tem que tomar cuidado aqui, gente que tem uns degrauzinhos olha aí a gente acaba caindo tá vendo? quase caí a moça também quase caiu gente, lindo, lindo, lindo e a gente acaba caindo e isso é um projeto que não existe, mas não existe o sistema que precisa da construção de uma marca. gente, olha levei outro tombo aqui estou até tremendo de vergonha e de dor aqui na minha perna que eu caí nessas escadinhas aqui acabei avisando vocês das escadas e acabei caindo na escada a minha sorte é que a câmera estava com o parasol e acabou não batendo a lente no chão senão eu já tinha perdido minha câmera também mas levei um tombão e cuidado se vocês vierem aqui cuidado com as escadas porque cai mesmo estou com os dois joelhos agora roxo já tinha caído na escada lá de casa e agora levei outro tombão aqui mas está tudo bem estou feliz ainda a gente não pode olhar para os perrengues que a gente passa tem que olhar então e ter gratidão sempre aí pelas coisas boas então não é querer ser poliana de querer ver tudo aí bonito sem ter não ver as coisas ruins as coisas ruins até acabam acontecendo mas a gente tem que ter aí uma visão positiva da vida e sempre procurar olhar então para o lado bom caí, tudo bem levantei, sacode a poeira e dá volta por cima então bora lá continuar fazendo o nosso passeio aqui no parasol em Setas de Sevilha na hora o que vai procurar? é porque nunca não 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 é que é queham czas né vastu a E aqui já chegamos na saída Eu acho que vou tomar uma coca-cola aqui E depois eu acho que já vou até a catedral Já vou fazer outro vlog pra vocês Bom, agora então nós saímos Do Miradouro E eu vou visitar o sítio arqueológico Que é o antiquário Eu vou ver quanto que paga E se eu vou dar uma entrada por lá ou não Dependendo de quanto for o valor Se for muito caro Eu só vou dar uma olhada por aqui mesmo E vou embora, vou lá na catedral E vou passar na farmácia também Pra comprar alguma coisa pro meu joelho E se for barato Eu já faço também uma visita aqui E já faço outro vlog pra vocês Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Sevilha Espero que vocês tenham gostado aí do nosso tour Aqui em Setas de Sevilha Que é o Miradouro Que dá pra ver toda essa parte da cidade aqui Fantástico Só a estrutura em si já é maravilhosa E a vista que a gente tem aqui de cima Então é fantástica também Se você gostou Não esquece de deixar um like aqui pro canal Se inscreve se você não é inscrito ainda E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo Um grande abraço aqui de Sevilha Tchau E aí E aí E aí Obrigado.